Foi daqui que pesquisaram um pudim de leite condensado delicioso, então você está no lugar certo. Olha isso pessoal, receitinha de família, pudim de leite condensado delicioso, que não pode faltar na sua mesa de fim de ano. Receitinha faça toda no liquidificador, faça e você vai adorar, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como ele ficou por dentro. Vou mostrar para vocês como ficou. Olha que maravilha, não pode faltar na sua mesa de Natal, de Ano Novo. Receitinha deliciosa, receitinha de família. Olha isso pessoal, que delícia. Agora vamos para a receita, aprender a fazer o passo a passo da receita. Vem comigo! Pessoal, vamos lá, para fazer o mais querido do fim de ano, das mesas de Natal e das mesas de fim de ano. Que é o pudim de leite condensado, tá? Todo num liquidificador, muito fácil de fazer. Eu vou colocar aqui agora, duas caixinhas de leite condensado. Pessoal, procure botar leite condensado mesmo, para você ter um pudim de qualidade, tá? Existem umas bebidas lácticas aí, que assim, que é brogalho, mas não é... Não vai ficar aquele pudim tópico. Então, compra leite condensado mesmo. Já vou colocar aqui, ó, cinco ovos. Duzentas gramas de creme de leite. Seiscentos ml de leite. E, para dar o sabor, o equivalente a uma colher de sopa de essência de paunilha. Pronto. Vai bater por dois minutinhos, tá? Dois minutinhos já é o suficiente. Pronto. Vou organizar aqui e já volto com vocês colocando na forma. Após bater o pudim, o segredo é não bater muito, para não dar muita espuma. Aí você vai ter aquele pudim lisinho, tá? Perceba que a minha está com espuma, mas eu vou dar o tempo de uns dez minutinhos antes de começar a assar ele, tá? Para essas espumas sumirem todas e deixar aquele pudim lisinho, tá bom? Eu já estou aqui na minha forma com a calda caramelo, que eu vou deixar a receita aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, você vai lá, vai ver como é que eu faço a calda. Ó, antes de assar, eu coloco um papelzinho laminado, para não criar aquela película dura em cima dele, tá? Ele vai para banho-maria, sim, banho-maria, tá pessoal? Banho-maria, forno de 180 graus, aproximadamente 40 minutinhos. Mas faça o teste com a faca, para ver se a faca vai sair limpinha, tá bom? Antes de tirar ele. Vou levar ele para assar em banho-maria e já volto com vocês com ele, prontinho. Lembrando que, assim que ele sair do forno, vou levar para a minha geladeira, por três horas, ou na frise, uma hora, tá bom? E aí eu vou trazer ele para desenformar já geladinho, para mostrar para vocês. Tá aí, pessoal, o meu pudim de leite condensado, que ele já gelou, está bem geladinho. Para desenformar, você coloca ele por um minutinho em cima do fogo, tá? Para a calda derreter e aí ele solta fácil. Olha que maravilha, pessoal. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha. Use essa receitinha, pessoal, no fim de ano, que é uma receitinha que não tem erro. Já compartilha essa receita para ajudar o canal. Muito obrigado por você estar por aqui, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Me siga nas minhas outras redes sociais, todos os links na descrição desse vídeo, tá? E ajude o canal aí. Deixe o seu comentário, faça essa receita, aproveite ela nas festas de fim de ano. Faça esse pudim, que é uma delícia, que vai fazer muito sucesso. E esse pudim vai fazer parte, pessoal, de uma playlist de receitas para fim de ano, tá bom? E aí, ó, é só copiar o link e distribuir aí com a família, que vão fazer as melhores receitas de fim de ano. Eu vou partir ele agora para mostrar para vocês. Desde já, eu dou um beijão no coração de vocês e te vejo no próximo vídeo. Pudim de leite condensado de liquidificador, pessoal. Vou mostrar para vocês como ficou. Ó, olha que maravilha. Não pode faltar na sua mesa de Natal, de Ano Novo. Receitinha deliciosa, receitinha de família. Olha isso, pessoal, que delícia. Para aprender, é só ficar no vídeo. Já aproveita, curte, compartilha e comente. Vem comigo! Tchau, 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 tchau Obrigado.